A presença do violão é tão grande no Brasil como um todo que ele está em todas. Então, além dessa escola de solistas que nós temos, uma tradição que vem lá desde o João Pernambuco, depois o Garoto, o Baden Pau e tal, que foram solistas de violão da melhor qualidade, e é por onde a gente mais ou menos trilhou e continua trilhando, ele tem também esses artistas populares, cantores que fazem canções e que usam o violão, se servem do violão de uma maneira muito especial também e autêntica. A música cantada brasileira tem uma vertente que é muito rica melodicamente e muito difícil de se tocar. É uma música também que vem do choro, desse tratamento barroco, que existe essa complexidade melódica e harmônica também, o que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentista. A música que vem do choro, desse tratamento barroco, que é muito bom para o instrumentismo barroco, que é muito bom para o instrumento barroco, Música 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 Música